A partir de hoje, de segunda a sexta, dez para o meio-dia, os moradores do Vale do Araranguá têm uma nova opção em jornalismo. A RTV Canal 5 agora tem parceria com a Unisul TV, que vem para somar junto à RTV na construção de um novo projeto, uma nova TV com nova estrutura e formato jornalístico. Desde janeiro, a Unisul TV transmite pelas ondas do Canal 5 a programação de Tubarão e agora, pela primeira vez, com programação local no Vale do Araranguá. O Notícias do Vale vai ser apresentado pelo jornalista Gustavo Silveira Neto e Arilton Costa. O telejornal terá três blocos, dois jornalísticos e um para entrevistas. Segundas e sextas, Arilton traz as principais notícias do esporte no quadro NV Esporte. Nas quartas, tem o bloco especial Notícias do Vale e Empreendedor, trazendo ao estúdio gente que aposta no mercado regional. Terças e quintas, é a vez do NV Entrevistas, assuntos dos mais variados temas que ganham destaque na tela do Canal 5. A nossa intenção é interagir cada vez mais com você, por isso, Notícias do Vale vai ser um jornal onde sua participação é muito importante. Vamos reforçar a comunicação com você por meio das mídias como Facebook e WhatsApp e daremos ênfase aos anseios da comunidade. Notícias do Vale e Empreendedor Notícias do Vale e Empreendedor